O Repórter 10 está acompanhando aqui a viatura da Força Tática de Nazária, onde os policiais da Ceramicacia conseguem fazer a prisão de três indivíduos, mulheres e homens, que estavam fazendo assalto no ônibus que faz linha para a Ceramicacia. O Repórter 10 vai acompanhar. O Repórter 10 agora acompanha aqui os policiais da Ceramicacia, ou a viatura, que conseguem fazer a prisão, como se diz, uma formação de quadrilha. Segundo as informações do próprio Copom, repassou para nós que teria vários elementos dentro de um ônibus, nós nos deslocamos até o local, no povoado do Salope, e foram localizadas as armas e os elementos que se encontram aqui na viatura. Essa jovem aqui, o que ela é? A namorada? É a namorada dele, exatamente. A polícia disse que vocês estavam fazendo assalto nessas armas de fogo aí. Não deixaram com nada. Ei, comandante, qual a participação dessa jovem aí? Que ela disse que era menor de idade. Ela andava com três homens, com todos os três. Ela dava cobertura. Exatamente. Olha aqui, ó, os indivíduos aí, ó. Olha a quantidade deles aqui. Tudo querendo raiar. Teu nome, logo, teu nome. Você é menor? Não. Vem cá, essa arma de fogo aí, de quem é essa arma de fogo aí? É da jovem, é da mulher, é da menina ou é sua? É, se tu. Qual a sua idade? Hã? Qual a sua idade? 14 anos. 14 anos, com duas armas de fogo. A arma é sua ou é desse rapaz aqui? De quem arma? Ou é da namorada? Não, não tava com ele, não, senhor. Quem é a sua namorada? É a sua namorada, aquela menina? É, não. A polícia tá falando que vocês fizeram um assalto no ônibus. Não, não tô pegando nada, não, senhor. E as armas de fogo, de quem é? A minha não é minha, não. Qual a sua idade? Tenho 17. 17 anos, já foi apreendida alguma vez? Não, senhor. Vocês estavam fazendo o que em Palmeirais? Não, eu ia pro velório da minha avó. Velório? Da minha avó. E eles aqui? Não, não conheço eles, não. Segundo informações, ela é menor. Segundo o próprio cobrador do ônibus falou, que era o de camisa verde que estaria com a arma, entendeu? O cobrador do ônibus relatou que o de camisa verde estava com arma de fogo. O que é arma de fogo? Mostra pra gente a arma de fogo, policial. Duas armas de fogo, um revólver. Que arma é essa aqui, policial? 38. 38. Aqui é uma garruncha. Uma garruncha aqui que mata a policial, né? Mata, com certeza. Duas armas de fogo. E aqui as mochilas que eles iam colocar. Ó, é a munição especial, três celulares, poderá ser produto de furto? Com certeza, a gente vai averiguar, né? E a bolsa aqui, eles iam fazer uma arrastão dentro do ônibus, era isso? Exatamente, a bolsa não contém nenhum pertence deles. Não tem nada. Simplesmente pra subtrair as coisas dos passageiros e colocarem dentro da mochila. A gente deu sinal pra onde parar, ele parou, a gente fez a abordagem padrão, retirando os passageiros. O de camisa verde jogou a mochila com esse revólver. Você viu quando ele jogou, né? Um passageiro viu e... Viu, né? Viu. Quando ele jogou atrás do banco... Esse rapaz de camisa verde que é o maior de idade. Atrás do banco. E o outro jogou a arma debaixo do banco. A polícia relatou que você jogou a bolsa com a arma. Não tá nem com bolsa não. A polícia tá mentindo. Não tá com arma, não tá com arma nem com bolsa não, senhor. Sargento, qual é o procedimento agora, sargento? O procedimento é levar para o delegado e ele vai tomar as atitudes necessárias que devem ser tomadas. Então tá aí o sargento aí, C. Alberto, comandante da viatura da região Itaceram-Cassil. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.